Tirar da informalidade cerca de 400 mil trabalhadores rurais até o fim do ano. Este é um dos objetivos do Plano Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados, lançado hoje em Brasília. Outro objetivo do plano é fortalecer os direitos de quem trabalha no campo. Toninho do Leite. Assim, o funcionário desta fazenda ficou conhecido depois de 24 anos de trabalho no campo. A rotina é puxada. Faço de tudo, né? Trator, gado, tudo. Pranto, roça, facilagem. De maneira geral, faço tudo na fazenda. E ele sabe bem as vantagens de ter a carteira assinada. Para mim é muita vantagem, porque eu tenho todos os direitos, né? Eu tenho o DST-3, eu tenho feras, eu tenho o meu seguro, né? O seguro é o FGTS, né? Que está garantido, está seguro, está depositado. Então, é muito importante para nós, trabalhadores rurais, ter a carteira assinada, né? Toninho é um dos 4 milhões de brasileiros empregados no campo. O plano, lançado nesta quarta-feira, quer garantir os direitos desses trabalhadores assalariados, já que a estimativa é de que mais da metade atue de maneira informal. Uma das principais ações do novo plano é combater a informalidade, com o aumento da fiscalização das relações de trabalho no campo. Com a implantação da fiscalização eletrônica, facilitou enormemente a ampliação do alcance da nossa fiscalização. Hoje, um auditor fiscal acessa, simultaneamente, centenas de empresas. Mandamos já 900 mil correspondências advertindo esses setores. E esperamos, neste ano, num plano até modesto, de formalizar em torno de 400 mil trabalhadores. O que implicaria num aumento da arrecadação de 2 bilhões e 400 milhões. O plano prevê ainda ações de capacitação profissional e ampliação da escolaridade, geração de oportunidade de trabalho e renda, mais acesso à assistência social, segurança no trabalho e saúde, com o combate do uso irregular do agrotóxico, por exemplo. Este plano de trabalho é uma conquista dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais do nosso país. E a presença, a minha presença, dos nossos companheiros do governo, é uma presença de reafirmar compromissos na implantação, na execução, no monitoramento permanentemente dessas iniciativas do plano. É um plano bastante completo, com quatro grandes eixos, que prevê fazer atendimento a esses mais de 4 milhões de assalariados rurais, que o agronegócio se vanguardia tanto, que produz tanto, e que, na verdade, são essa pionada que produz toda essa riqueza do campo brasileiro. E a presença, a minha presença,